Tô pagando caro, por tudo que fiz eu tô pagando caro Tô pagando caro porque fui errado, tô pagando caro porque sou culpado Tô pagando caro Silvano Salles, o cantor apaixonado Estou colhendo o que eu plantei, noites, madrugadas eu virei Virei bebendo na mesa de um bar, pensando nela onde ela está Se está com outro nem ligar pra mim Meu ciúme, bobo, eu até perdi Beber por ela é o meu fracasso Viver sem ela e o que é que eu faço? Tô pagando caro Tô pagando caro, por tudo que fiz eu tô pagando caro Tô pagando caro porque fui errado Tô pagando caro porque sou culpado Tô pagando caro Quando estava com ela eu dormia na rua Com a cabeça virada pro mundo da lua A culpa foi minha, a culpa não foi sua Tô pagando caro Estou colhendo o que eu plantei, noites, madrugadas eu virei Virei bebendo na mesa de um bar, pensando nela onde ela está Se está com outro nem ligar pra mim Meu ciúme, bobo, eu até perdi Beber por ela é o meu fracasso Viver sem ela e o que é que eu faço? Tô pagando caro Tô pagando caro Por tudo que fiz eu tô pagando caro Tô pagando caro porque fui errado Tô pagando caro porque sou culpado Tô pagando caro Quando estava com ela eu dormia na rua Quando estava com ela eu dormia na rua Com a cabeça virada pro mundo da lua A culpa foi minha, a culpa não foi sua Tô pagando caro Por tudo que fiz eu tô pagando caro Tô pagando caro porque fui errado Tô pagando caro porque sou culpado Tô pagando caro Tô pagando caro Quando estava com ela eu dormia na rua Com a cabeça virada pro mundo da lua A culpa foi minha, a culpa não foi sua Tô pagando caro Silvano Salles O cantor apaixonado Acesse Piratêndrocemeus.net Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando um amor Arranjando o que já passou Remédio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Dormindo em quartos separados Sofrendo com tempo perdido Olha nós aí Corações magoados Corações magoados Sofrendo outra vez Cada um pro seu lado agora somos eles E quem vai se render em nome desse amor E fazer de conta que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha no que já passou Remédio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com tempo perdido Remédio pra despreza é cama Pra os corações divididos Pra os corações divididos Pra todo casal que se ama E amores vão resolvido É cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com tempo perdido Se não adorou Mas não adorou E amores vão me encher E amores vão me encher Tô ótimo pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor gostoso, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Tô ótimo pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz em todo canto Vem, vem, cá, cá, pra gente se amar No balanço da rede, só tomando vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor gostoso, quero ver ter sentimento No balanço da rede, só tomando vento Um pé na parede, só pra dar um movimento Comigo tu viaja com ele, tu perde tempo Fazer amor é fácil, quero ver ter sentimento Silvão Salles, o cantor apaixonado Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa Água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois, 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 depois O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Se um dia o agente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo você grita A gente briga mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Desejo eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu O meu coração é seu Todinho seu É seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu É seu O meu coração é seu É seu Sãobe-se Seu coraçãozinho é meu Todinho meu É seu Seu coraçãozinho é meu Silvano Salles, o cantor apaixonado Acesse pirateiros.net Tô me sentindo carente, ou nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente, do quarto botando terror Saudade da picada malvada, da sentada malvada, gostazinha demais Saudade da sua mais saliente, falando inescente Volta vai, volta vai Eu gosto quando você senta, com essa cara de marrenta No ovinhinho você faz Eu gosto quando você joga, com essa saudade perigosa Tô me sentindo carente, é bom demais Eu gosto quando você senta, com essa cara de marrenta No ovinhinho você faz Eu gosto quando você joga, com essa saudade perigosa Tô me sentindo carente, é bom demais Tô me sentindo carente, ou nunca mais tô ligou Bateu saudade da gente, do quarto botando terror Saudade da picada malvada, da sentada malvada, gostazinha demais Saudade da sua mais saliente, falando inescente Volta vai, volta vai Eu gosto quando você senta, com essa cara de marrenta No ovinhinho você faz Eu gosto quando você joga, com essa saudade perigosa Tô me sentindo carente, é bom demais Eu gosto quando você senta, com essa cara de marrenta No ovinhinho você faz Eu gosto quando você joga, com essa saudade perigosa Tô me sentindo carente, é bom demais Contatos para shows Já que devolveu minhas roupas Já que arquivou nossas fotos Deve ter outra pessoa Aposto Tá aproveitando a vida, com os novos amigos Indo pra lugares, que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Deixa outras coisas Nunca depois que termina, é fácil demais Fazer sexo, fazer, todo mundo faz Mas me esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone e diz se dá que vai Mas me esqueça-me se for capaz Tá aproveitando a vida, com os novos amigos Indo pra lugares, que não ia comigo Tá se enganando e nem sabe disso Tá se enganando e nem sabe disso Veja outras bocas Depois que termina, é fácil demais Fazer sexo, fazer, todo mundo faz Mas me esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone e diz se dá que vai Mas me esqueça-me se for capaz Pode namorar e postar pra tentar tirar minha paz Muda telefone e postar minha paz Muda telefone e diz se dá que vai Mas me esqueça-me se for capaz Mas me esqueça-me se for capaz Acesse-me se for capaz Quem ama Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Termina comigo Quem ama dá valor E pensa no amor E pensa no que faz Quando existe amor Quando existe amor O coração não cai Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Se pra você eu sou insignificante Termina comigo Se resolver trocar o amor por um instante Termina comigo Eu sou comigo Termina comigo Vai doer, mas termina antes Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Não tinha por que você me ligar Não tinha razão pra gente se encontrar Se tudo acabou, tava tudo certo Pra que mexer num coração que tá quieto Pra brincar, pra usar E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer E só sossegou quando me deu sofrer E eu já tava bem Na minha cabeça não tinha você Aí me beijou e falou de amor E só sossegou quando me deu sofrer Oh, 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 oh Oh, 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 oh Silvano Salles, o cantor apaixonado Acesse pirateirocv.net Cheguei em casa, meu cerveja tava toda tomada No varão minha toalha tava toda molhada Minha mulher não me disse nada Minha mulher não me disse nada Um vizinho curioso me falou Toda vez que eu saio Outro cara vem visitar A minha casa É o rock dental Destruído de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dentão Destruído de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É o rock dentão A, o, 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 rock dentão Cheguei em casa minha cerveja tava toda tomada No varão minha toalha tava toda molhada Minha mulher não me disse nada Minha mulher não me disse nada Um vencer um curioso me falou Toda vez que eu saio outro cara vem visitar A minha casa é um rock dentão Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É um rock dentão Destruidor de coração Alguém aí parece lazarento Ele acabou com o meu casamento É um rock dentão Aô, rock dentão É um rock dentão É um rock dentão Sufano Salis, o cantor apaixonado É sem largada, é assim Perfil atualizado Legenda de sal Legenda de sal, larga e começa a sair É só cena de álcool o estado superar Localização de balotado Insinuação de sal, larga e começa a sair Insinuações que tem alguém do lado Pós tá voltando pra casa em seis Pra provar o ex E quem perdeu foi o ex E quem perdeu foi o ex Atrás de história Atrás de histórias eu tava olhando o avalante Chorando o bastante É mostrar que esqueceu e não me esquece antes Localização de sal, larga e começa a sair Acesse pirateirocdeus.net Localização de balotado Insinuações que tem alguém do lado Pós tá voltando pra casa em seis Pra provar o ex E quem perdeu foi o ex Mas o som do seu carro Só toque direta Para de filmar, painel e vira tela Só sai saudade desse alto-valante Atrás de histórias eu tava olhando o avalante Do som do carro só toque direta Para de filmar, painel e vira tela Sai saudade desse alto-valante Atrás de histórias eu tava olhando o avalante Chorando o bastante É mostrar que esqueceu e não me esquece antes Chorando o que vive bastante É mostrar que esqueceu e não me esquece antes Acesse pirateirocdeus.net Não há que beber nenhum botequim de esquina 9912-003 Olha eu recaindo outra vez Que tô bloqueado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Arriba, bachaca Não há que beber nenhum botequim de esquina Cerveja e pinga Depois de um dia inteiro de trabalho Já é fim de tarde Me bateu uma saudade Me bateu uma saudade Eu sei que não posso ligar pra quem ama, esqueci o coração prometeu nunca mais recair Só que agora perdeu, tá sem dignidade Me bateu uma saudade Daquelas que o coração arde 99125003 Olha eu recaindo outra vez Que to boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Que to boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Que to boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Que to boquiado É muita raiva misturada com tristeza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Derrama, derrama, derrama a cerveja Ah, eu chorando e dar porrada na mesa Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Tem amores na vida que não são pra vida Nesse caso eu e você somos a prova viva Tem começo que o fim nem passa na cabeça Até que um belo dia esse dia chega Chega chamando pelo nome que chamou de amor E a boca que chamou de amor E a boca que falou de amor fala que acabou E o nosso pra sempre infelizmente não vingou Apesar de não te comover o meu sofrimento Mesmo que sair da sua vida seja um livramento Apesar de não te comover o meu sofrimento Apesar de não valer o algo que eu tô bebendo Mesmo que você ligue o foda-se cê segue sendo A maior saudade de todos os tempos A maior saudade de todos os tempos Silvão Salles O cantor apaixonado Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri Que eu perco ela e ela Se ela descobri Que eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri Que eu perco ela e ela Se ela descobri Que eu perco ela e ela E choro na dispensa No chuveiro quente No filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de ninguém Não traiu ninguém Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri Que eu perco ela e ela Se ela descobri Que eu perco ela e ela Como eu vou falar pro meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela Se ela descobri Que eu perco ela e ela Se ela descobri Que eu perco ela e ela Vanoussales, o cantor apaixonado Na minha vida Quero só você Eu não consigo Viver sem você Meu grande amor Na minha vida Quero só você Eu não consigo Viver sem você Eu abro Assim pra te amar Por favor Não vá decepcionar Seu amor ainda é meu Oh baby Seu amor ainda é meu Oh baby Se não volta Sei que não vou suportar Se não volta Eu não vou aguentar Só de amor Oh oh Não me deixes Na minha vida Quero só você Eu não consigo Eu não consigo Se não volta Se não volta Sei que não vou suportar Se não volta Eu não vou aguentar Seu amor ainda é meu Oh baby Seu amor ainda é meu 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 Música 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 Música